Fala, galera. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Carlos. Fala, Vinícius. Bora lá para mais um dia, né? Boa noite. Boa noite, Silvestre. Boa noite. Fala, Wagner. E aí, como é que foi hoje, Mercadinho? Foi aquilo que a gente falou a semana inteira, né? A aula de ontem ainda foi... A live de ontem ainda foi bem bacana. Toda expectativa negativa, mas ao mesmo tempo... Enfim, aquilo que a gente falou ontem aconteceu hoje. Bem legal. Boa noite, Renato. Isaías. Fala, galera. O Luiz já está aí. Boa noite, Arthur. Se estou com riqueza. Só sobe. Estamos perto dos 30 mil de novo, né, Carlos? Perto dos 30 mil de novo. Boa noite, Elô. Boa noite, Danilo. Fala, Rob. Foi, né? Aquele do almoço lá foi de novo, né, ó? Se é o que é o do almoço que você está falando ali, mas foi. Boa noite, Karen. Pior que eu estou tão acostumado com vocês, já o nome de vocês, que é a galera do dia a dia que está aí, né? É a galera que... Fala, Jackson, eu não conheço quem que é esse aí. Semana Positiva. Sempre a mesma coisa, né, Bando? Sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Os mesmos nomes, as mesmas pessoas. Aí perguntar por que a pessoa deu certo. É porque ela tem sorte na vida, né? Porque nasceu a iluminada. Por isso que ela dá certo. Por isso que ela funciona. Aliás, as mesmas pessoas, cara. Impressionante. Fala, Jackson. Semana Positiva. A semana foi muito boa, né, cara? O Rob não está fazendo mais gain do dia. Você está fazendo gain do período, já. É que eu estou de olho, cara. Estou de olho. Ou você está devolvendo. Vamos começar? Deixa eu ver aqui. Bora. Deixa eu ver aqui. Vamos que vamos. Olha o Jack ali. Tá, ele está por aí. Filha aparecendo ali já. Vamos que vamos. Notícias ali. Sempre os mesmos guerreiros. Vamos que vamos. Vamos em frente. O que importa é quem está aqui, né, notícias. O que importa é a galera. Vamos que vamos. Então, cara, hoje a gente muda um pouco de assunto, né? E direcionamos para a parte dos investimentos. Opa. Desculpa. Cadê? Tá aí, ó. Então, a gente já conversou. Galera, olha quanta coisa a gente já viu para o lado de lá, né? Então, vamos separar aqui, ó. Quanta coisa a gente viu para o lado de lá, que é a parte da especulação. Que eu falei para vocês que é fazer o dinheiro, é onde todo mundo se preocupa, né? Onde você é ensinado pelos teus pais, onde você é ensinado na faculdade, na escola, na vida. É o que se procura o tempo todo, tá? Como fazer. Agora nós vamos para a outra parte. Nós vamos para a parte que, na verdade, mais importa. Como multiplicar o dinheiro. Como multiplicar o dinheiro. É engraçado que a desculpa mais comum que eu ouço, Luiz, como eu vou multiplicar uma coisa que eu não tenho? É a coisa que eu mais ouço. E quem pensa assim, nunca vai ter mesmo, né? Nunca vai ter mesmo. Não tem jeito. Você fica bom naquilo em que você se dedica. Vou repetir. Você fica bom naquilo em que você se dedica. Naquilo que você acredita, né? Então, caímos no investimento aqui hoje, ó. Durante essa semana. Lembrando que lá na última, como eu passo para vocês sempre, eu gosto de ficar colocando aqui sempre. Nós vamos falar sobre a proteção. Só quando você tiver um bom capital, você vai ver o quanto é importante você saber da proteção dele. Legal? Vamos caminhar? Vamos em frente? Detalhe. Eu estou sob a parte da especulação ali ainda. Não é certo, ainda não é garantia, tá? Mas eu estou imaginando em fazer, operar uma semana com vocês, tá? Operar uma semana com vocês na prática. Para vocês verem realmente o dia a dia de operação. Lembrando que de janeiro a março, de janeiro a março, eu vou operar uma conta de um milhão de reais. Um milhão de reais. E essa conta rastreada. Rastreada. Então, eu vou passar uma senha que vocês têm e o número da conta. Qualquer pessoa no Brasil ou no mundo pode olhar exatamente o que eu estou fazendo, a conta certinha e ver que é dinheiro real sendo operado. Beleza? E aí é muito legal que sempre que alguém fala, ah, eu opero no mercado, vem cá, aprende meu jeito. Você fala, tá bom. Faz o seguinte, me mostra pelo menos uns três meses você operando uma quantia que faça sentido para mim. Que faz sentido mesmo que você vive disso. Aí você tem autoridade para me falar alguma coisa. Porque se você só me gravar um vídeo e me falar pelo YouTube, não vai rolar. Fechado? Essa é mais ou menos nossa ideia. Vamos em frente. Zerar aqui. Olha quantos ativos nós vamos falar depois, né, galera? Ações, fundos, éticos, investimentos, prevenção privada. Lembrando que nessa parte aqui, ó, essa parte aqui da aula, eu vou trazer convidados, tá? Vou trazer convidados, gente melhor do que eu, para falar sobre isso. Legal? Essa é a nossa ideia. Fechado? Vamos em frente. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Legal. Olha aqui, ó. A parte do investimento, tudo começa por essa situação, tá? O que a gente aprende normalmente? Como que funciona normalmente a nossa vida? Vê se não é mais ou menos assim. Não importa o que você faça da tua vida, tá? Vê se não é esse contexto. A gente aprende a vida inteira, nos ensinam como correr atrás do dinheiro. Então, quer ver? Você vai para a escola. Tem gente que fala que manda os filhos para a escola para a educação, né? Para a educação. E é uma coisa meio bizarra, né? Sabendo que educação vem de casa, né? Vem de casa. Essa é a pura verdade. Você está esperando que os teus filhos vão ser educados na escola, você está morto. Mas, na escola, você está mandando os teus filhos para quê? Para ele aprender como correr atrás do dinheiro. Ah, Luiz, não é bem assim. É. Você já está até pensando o que ele vai fazer da vida. Você já está até pensando. Você manda ele para a escola e pensa, ah, vou fazer. Eu quero que meu filho seja feliz. Quero que seja feliz. Faça o que quiser da vida. Eu quero que ele seja feliz. Qualquer coisa que ele quiser fazer da vida. Desde que dentro dessas coisas esteja medicina, direito, odontologia, engenharia, né? Dentro dessas coisas, você pode fazer o que quiser da vida. Olha se já não está pensando no dinheiro. Vamos ser bem claros. Aí você faz o vestibular. Que é o quê? Nada mais é do que um teste para você entrar numa prova para aprender para correr atrás do dinheiro. Aí você faz a faculdade. Que é o quê? Como, como se especializar em algo para correr atrás do dinheiro. Aí você abre uma empresa. Que nada mais é do quê? Como assumir risco para correr atrás do dinheiro. Aí, e aí vai. Aí você trabalha a vida inteira igual louco. Trabalha igual louco. Trabalha igual louco. Igual maluco. Doido. Para quê? Para depois de 35 anos se aposentar. E provavelmente ainda ter que correr atrás do dinheiro. Depende de como você se aposenta. E se você não entende que isso daqui que eu escrevi de vermelho é uma escravidão, aí não tem jeito de eu explicar de outra forma. Sempre falo isso. Escravidão, gente, é um termo muito... A definição dele é meio maluca, né? Porque escravidão existiu no mundo sei lá, desde que ele existe, né? Vamos pensar lá desde o que acontecia com os judeus lá no Egito. Até o que aconteceu aqui até o que acontece hoje. Até o que acontece hoje. é você ser obrigado a fazer algo se não tem escolha. Correto? Obrigado a fazer algo. Você é obrigado. Em troca de comida, alimentação e moradia. Em todas as escravidões que tiveram no mundo, por bem ou por mal, alguma comida e moradia tinha. Até porque a pessoa não queria perder o escravo. Aí a gente fala é graças a Deus que veio a liberdade. Aí a gente passa a vida inteira hoje trocando por comida e moradia de novo. Só porque uma comida mais refinada e uma moradia mais bonita. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Ah, Luiz, está sendo muito radical. É a verdade. É a verdade. E tudo isso vem do conceito do labor, né? Do trabalho braçal. aonde a troca que você faz é troca de vida de vida. Você dá vida pelo dinheiro. Ah, Luiz, eu não dou vida pelo dinheiro. Eu sou um dentista e não é assim. Eu gosto de fazer. Se gosta, faz de graça. Vai lá. Filantropia. Ah, não, Luiz, mas eu preciso para viver. Então, cuidado. 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 Porque se você gosta muito, você faria de graça. Isso, por sinal, não se chama trabalho. Se você gosta mesmo e faria de graça, se chama hobby. É outro nome totalmente diferente. Ah, Luiz, mas eu faço para ajudar o outro. Então, não é trabalho também. Se chama filantropia. É outro nome. Trabalho. Trabalho. Aqui, ó. Trabalho, labor. É nada mais, nada menos do que você trocar vida por dinheiro e pronto. É você o tempo todo fazendo isso daqui, ó. Tempo todo fazendo isso daqui, ó. E isso daqui é muito marcante para mim. Sabe por quê? Porque eu vim realmente de família bem humilde e eu sempre imaginei que o meu sucesso seria quando eu ganhasse dinheiro. E aí eu comecei a ganhar dinheiro. Comecei a ganhar dinheiro como empresário, muito dinheiro. Quando eu tive o meu pico financeiro, foi o pico financeiro, foi justamente igual o pior momento da minha vida. E eu contei essa história no começo ali para você. Foi o pior momento da minha vida. É muito louco, né? E é muito louco como as pessoas falam eu vou ser feliz quando eu chegar aqui. Agora, normalmente, todo mundo que chega quando você procura, quando o cara chega no sucesso gigante financeiro, quando você olha mesmo, é geralmente a pessoa mais estressada, é a pessoa com depressão, né? Olha os famosos por aí. O cara mais ansioso, não é muito doido, né, cara? É muito louco. E o que eu aprendi com o tempo? Eu aprendi com o tempo que a grande sacada não estava eu em correr atrás do dinheiro. era trocar o polo da atração. Ô, Luiz, como assim trocar o polo da atração? Eu queria fazer uma forma que o dinheiro corresse atrás de mim. E existe. E esse que é lindo. Existe. E é matemático. Cara, esta fórmula de você trocar o lado da atração existe. E é uma fórmula matemática. Ó, existe e é matemático. O que que eu quero dizer que é matemático? Cara, basta aplicar. Simples assim. Basta aplicar. E olha o que acontece. A partir desse momento se inverte o polo e ó, o dinheiro começa a correr atrás de você. Você ouviu essa história? Quanto mais dinheiro, mais dinheiro faz. Comecei a ganhar dinheiro quando parei de correr atrás dele. Quantas vezes você ouviu isso? E você notou que sempre se ouve isso de gente que é bem sucedida? Cara, cuidado, tá? Cuidado, porque as pessoas que ganham mais tem gente que acha que o segredo da vida é ganhar mais. E normalmente, geralmente é o meu público, né? Porque o público que a gente atinge realmente é um público de ganho mais alto. Normalmente, ganhar mais não significa ter mais dinheiro e nem ter mais vida. normalmente, quem ganha mais é quem tem a vida mais miserável. Mais miserável. Por quê? Porque não tem jeito. Para ele ganhar mais, ele obrigatoriamente vai ter que dar mais vida. O que quer dizer que ele está perdendo vida. Para ele ganhar mais dinheiro, ele vai ter que dar mais vida. Pelo menos na parte do fazer. Da especulação, do fazer. Do correr atrás para fazer. Agora, quando você vem para a área do investimento, que é o que a gente vai falar aqui agora, aonde o dinheiro trabalha para você, não é bonito? Não é mais você que trabalha pelo dinheiro. É o dinheiro que trabalha para você. Em um, você é escravo dele. No outro, ele é escravo teu. Qual você prefere? Que o dinheiro seja o teu escravo ou você é escravo dele? Porque, ah, eu ganho muito, Luiz. Eu ganho 100 mil por mês. O que adianta você ganhar 100 mil por mês se você gasta esses mesmos 100 mil? E tendo que trabalhar 16, 18 horas por dia, não ter férias, fazer plantão o tempo todo. Isso acontece demais. Isso acontece demais. Agora, quando a gente muda esse polo, começa a ficar mais divertido. Começa a ficar muito mais prazeroso, muito mais prazeroso. E tem uma coisa muito louca que as pessoas não entendem. Quanto mais você ganha, olha que louco. Deixa eu zerar aqui. Ó, quanto mais você ganha, quanto maior é o teu salário, isso é incrível, cara. Mais você gasta. Todo mundo que tá assistindo aqui sabe que isso é verdade. Teu objetivo é torrar. Então, quanto mais você ganha, mais você gasta. Não adianta. O cara vive bem, vamos dizer que o cara tá vivendo bem ganhando 5 mil por mês. Tá? Só que reclamando, reclama do 5 mil. Ah, não é quanto eu mereço. Quando ele passa a ganhar 100 mil, cara, ele continua reclamando. E o pior, com 5 mil a vida dele o custo era próximo de 5. Com 100 o cara consegue fazer a vida dele ficar próximo de 100. Pega uma casa mais bonita, um carro mais bonito, uma roupa mais bonita, um parceiro mais bonito. E assim vai. e vira um desperdício total. Só que tem um detalhe, você recomeçar do zero e voltar pro 5 mil, se você tá acostumado a gastar 5, é uma coisa. Você voltar pro zero e saber que tua família inteira tá acostumada a gastar 100, é um desespero. Luiz, qual que é o medo número um de uma pessoa bem sucedida? De uma pessoa de sucesso? Qual o medo número um? Perder aquilo que conquistou. Perder a qualidade de vida aquilo que conquistou. E não é aquilo que ela conquistou normalmente das vitórias, é perder o estilo de vida que ela tem. O estilo de vida. Cara, esse é o sofrimento da classe média alta no Brasil. É um desespero de você perder teu estilo de vida. não importa quanto você ganha, não importa se você é empresário, médico, dentista, advogado, todo mundo. Luiz, me define o brasileiro classe média alta. Não dorme tranquilo e não importa quanto ele ganha, ele não dorme tranquilo. A preocupação é nele ou nos filhos. Não dorme tranquilo. Não tem jeito. Luiz, mas ele tá ganhando muito dinheiro. Não importa. Quanto mais ele ganha, é proporcional ao sono. Diminui o sono. Por quê? Porque foca pra este lado da batalha. A gente foca pro lado de cima da batalha. Fazer dinheiro com o nosso próprio suor. Com o nosso próprio suor. Agora, quando a gente inverte polo, como eu disse pra você, e o dinheiro começa a trabalhar pra você, olha que louco, quanto mais você ganha, eu falei, mais você gasta. Agora, o contrário não é verdadeiro no investimento. quanto mais você ganha no investimento, quanto mais você ganha investindo, olha que louco, mais você quer investir. Investir. Cara, isso é uma verdade gigante da vida. Isso é uma verdade gigante, gigante. Investir é igual academia. Investir é exatamente igual academia. Não é gostoso. Luiz, por que não é gostoso? Porque dói. Pra investir, gente, você tem que pensar que primeiro você tem que deixar de gastar. Você trabalha igual um louco e você não vai usar aquele dinheiro. Você vai guardar. Cara, tem coisa pior do que você guardar uma coisa que você queria usar? Cara, eu quero usar agora. Eu quero comer. Eu quero tomar refrigerante, quero comer bolo. Não quero ir pra academia e ficar sofrendo. Você entende? E a dor, basta virar dor pra te impedir de investir. só que academia assim também. Se você repete, 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 repete e começa a ter hábito de fazer, você vicia. Sabe aquele amigo teu que faz crossfit todo dia igual um louco pra ficar puxando barra, pulando igual um macaco fazendo aquelas paradas lá, sabe? Você olha pra ele e fala, esse cara deve ter algum problema mental. Tem. O problema dele mental é vício e sucesso. ele não vai ter mais aquele corpo, aquela manteiga ambulante, nunca mais. Por quê? Porque ele viciou no sucesso. Investir é igual. Começa doendo, mas você vai viciando. E aí que você começa a pensar, peraí, ganhei investindo. Cara, se eu ganhei investindo o que eu vou fazer? Investir mais. Notou que no trabalho, ganhei trabalhando, então eu vou gastar? Por que que você quer gastar? Gente, pensa e vê se faz sentido o que eu tô falando. você quer gastar porque trabalho, trabalho, é cansativo. Então você gasta porque você quer uma recompensa. E qual que é recompensa? Aquilo que o dinheiro pode comprar. Eu mereço. Quem nunca fez isso? Ah, vou trocar de carro. Eu mereço. Trabalho tanto. Trabalho tanto. No investimento, quando você pensa nisso, a recompensa já é o próprio resultado. Vou repetir. No investimento, a recompensa já é o próprio resultado. É o próprio resultado. Não é óbvio isso que eu tô falando? Quer ver? pensa assim, você tem... Vou fazer um valor alto aqui só pra você entender, tá? Você tem um milhão de reais investido como patrimônio. Tudo bem? Vamos imaginar que num ano você deixou tudo em ações entre dividendos mais a valorização dela. Vamos dizer que você ganhou 15%. Ah, Luiz, não dá 15%. Então, pega as ações aí, qualquer uma que você quiser, analisa como que tá das grandes, a blue chip, analisa qual foi o dividendo que ele deu e a valorização nos últimos 10 anos. Aí você vai ver o que eu tô querendo te dizer. 15% dá 150 mil reais. Ano, né? Ano. Isto vai dar mais do que 10 mil reais. Vamos dizer lá 13 mil reais. Mil reais. Por mês. E o mais lindo, sem você fazer nada. Sem você fazer nada. Então, imagina esse cenário. Uma coisa é você ir trabalhar das 8 da manhã até as 10 da noite e enfrentar uma hora de trânsito pra ir, uma hora de trânsito pra voltar, uma hora de almoço, não ver tua família, tomar porrada de chefe ou você ser chefe e ficar tomando aquele monte de paulada do mercado. Cara, isso é uma pressão enorme. Óbvio que depois daquilo, você vai querer uma recompensa. E a recompensa vai vir em álcool, açúcar, cigarro e gasto. Cartão de crédito. É assim que a gente recompensa. Lógico, sofremos, logo quero prazer. É um polo. Tô sofrendo, quero prazer. Vou repetir, tô sofrendo, quero prazer. Quero prazer pra valer a pena, senão o cérebro não deixa fazer isso. Então, a recompensa quando você trabalha tá como você vai gastar o fruto do teu trabalho. Olha no investimento. Você colocou um milhão de reais em algum momento da vida e você juntou um milhão de reais e deixou lá. não fez nada um ano inteiro, não fez nada, nada, nada. Você não fez nada um ano inteiro pra mexer naquele dinheiro. Um dia você abre teu relatório e vê que naquele ano você ganhou 150 mil reais pra não fazer porra nenhuma. Você entende? A dor foi quando você investiu, mas depois que investiu você não tem mais dor. Você não tem mais dor, então você sabe que teu dinheiro tá rendendo. Então já é prazer, já é prazer. quando você olha o resultado, você fala, peraí, da onde veio esse 150 mil a mais? Surgiu o dinheiro que correu atrás de você. Você entende? Você entende que você não vai pensar, puta, mas esse dinheiro foi tão suado, agora eu tenho que gastar? Você vai falar, peraí, se eu tinha um milhão, agora eu tenho um 150 em um ano, sabe o que eu vou fazer? Vou deixar esse um 150 porque ano que vem eu vou ter mais. É por isso que quem enriquece cada vez enriquece mais. porque ele cria um hábito e um vício gigantesco de pensar dessa forma. É um hábito e um vício gigantesco nisso. Eu uso a palavra consistência pra isso. Faz sempre. Faz sentido isso que eu tô falando? Vamos em frente. Deixa eu tocar aqui. Olha aqui. Durante o nosso curso ali, teve um dia que eu mostrei pra vocês como funciona uma especulação. E eu disse pra vocês que é pegar uma semente, uma semente, que você chama de trabalho. Então, o que seria essa semente? Seria ter um curso universitário, então, tua profissão ou sua empresa. Sua profissão ou sua empresa é a semente. Você pega ela e planta, joga ela na terra. Dependendo da terra, dependendo do solo, o que é o solo? O que é o solo? A tua educação financeira? Dependendo do solo, você vai ter uma plantação mais ou menos fértil. Mais ou menos fértil. Então, vamos imaginar que você adubou bem, estudou bastante, se preparou, não acreditou em um monte de loucura, não acreditou no teu vizinho que tá aqui, ó. Tá o teu vizinho lá no canto falando, Zé, para de trabalhar, não faz isso não. Cava aqui dentro dessa montanha porque aqui tem ouro e é de graça, hein, ó. Ouro de graça, cara. Ouro de graça. É rápido e grátis. É rápido e grátis. Tá? Rápido e grátis. Na verdade, ele te avisa via YouTube, hein, né? Via YouTube. Ó, tem um jeito rápido e gratuito de você vir aqui, cava aqui que tá cheio de ouro. Tá? Você só vai me... Na verdade, você só precisa me pagar uma pequena e modesta quantia pra eu te falar mais ou menos onde tá o ouro, tá? Mas vai lá. Eu não vou lá buscar não porque eu já tenho bastante. Eu só... Agora eu só vou falar pra você onde tá e vai lá buscar você. Beleza? Vai lá buscar. Tá o ouro lá, ó. Então me paga aqui uma quantia e eu te digo onde tá o ouro porque eu tô com preguiça de ir lá buscar e vai você lá buscar. Agora o outro não. O outro preparou solo, gastou tempo pra profissão dele, sofreu pra fazer a faculdade ou pra abrir empresa, plantou, demorou, aí não cresce nada, forma primeiro raiz, tá? Todo mundo que olha fala, ih, olha que cara idiota, plantou, plantou, plantou e nunca foi pra lugar nenhum. O máximo que ele tem é um toco lá, ó. A hora que começa a dar um brotinho, ele fala, olha, tá dando um brotinho, interessante, agora parece que vai. Quando forma uma árvore bonita, ele fala, nossa, eu queria ter uma árvore dessa pra mim, teve sorte. Esse cara é um cara de sorte. Nasceu em família boa, tem dinheiro, berço de ouro, berço de ouro, sorte na vida. Porque também, se ele fosse igual eu, ele não ia ter essa oportunidade. É um cara que tem oportunidade, ele enxerga longe, é um cara que enxerga longe quando ele vê a tua árvore. Só que o que acontece, que tem um momento que dá o fruto. E, infelizmente, nós no Brasil fomos feitos para comer esse fruto. Porque ensinaram pra gente, cara, se você passou por tudo isso, faz o seguinte, Luiz, sobe lá, pega esse fruto e come. Foi isso que ensinaram pra gente. Por sinal, ficam ensinando pra gente o dia inteiro, passando propaganda de carro, passando propaganda de imóvel, e é coisa milionária. E é assim que ensinaram a gente. Trabalhar e gastar. tipo escravo. Trabalha, gasta. Sua vida vai ser isso, trabalhar e gastar. E o que? Ensinar pro teu filho a fazer a mesma coisa pro resto da vida dele. Enquanto isso, tem outras pessoas que pegam essa fruta e replantam ela. Que é o que eu chamo de investir. Ele semeia de novo. E o mais louco, olha que lindo, no começo, ele tem que trabalhar pra semear. No começo, ele vai ter que trabalhar pra semear. Então, ele semeia. E dá mais uma árvore. Ele semeia de novo. Aí dá mais uma árvore. Só que o que acontece em algum momento, dá uma olhadinha lá, gente, ó. Vai ter as árvores lá. Em algum momento, vai ter tantos, mas tem tanto, 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 tantas árvores ali, ó. Que agora, olha que lindo que começa a acontecer. Eu não, as frutas vão estar todas juntas lá. Eu não preciso mais semear. Ô, Luiz, como assim? Cara, eu não preciso semear. Uma que eu não tenho tanta fome pra conseguir comer todos esses frutos juntos, correto? O que que vai acontecer? Alguns frutos vão cair no solo de novo. Alguns frutos vão cair no solo sozinho. E o que vai acontecer? Vão gerar novas árvores. Vão gerar novas árvores. Sem eu ter feito nada, vão gerar novas árvores. Gerando novas árvores, gera novos frutos. E esses novos frutos, por sua vez, já que eu não consegui comer todo ele, vai fazer mais fruto que tá caindo, que vai vir mais árvore. E é isso que se chama um latifúndio financeiro. É um latifúndio financeiro que eu tô ensinando pra vocês. Tá entendendo? Porque no começo, dá um trabalho, desculpa a grosseria da palavra, fudido. Dá um trabalho fudido no começo. Que todo mundo que olhar vai falar, que cara trouxa. Só que com o tempo, esse trabalho dá frutos. E aí todo mundo vai falar, não, que cara sortudo. Porque ele não vai ter coragem de falar que você é um trabalhador e um cara diferente. Ele vai falar que você é sortudo mesmo. Quando uma pessoa falar que você é sortudo, leve isso como algo positivo. Porque a tradução, o que ele queria falar pra você, é assim, tenho inveja do teu resultado. Tenho, morro de inveja do seu resultado. ao ponto de não conseguir, ao ponto de não conseguir, não conseguir de forma alguma, admirá-lo. Admirá-lo. Legal? Então quando o cara fala que é sortudo, é isso que você tá lendo. Fala, obrigado, cara. Obrigado, valeu, eu tô te entendendo. Tá claro? O mais louco disso, você pode fazer um latifúndio financeiro com qualquer coisa na vida. Qualquer coisa na vida. Aqui, nós estávamos falando durante muito tempo do trader, né? Do cara pegar lá uma quantia, colocar lá dentro como uma empresa, abrir um computador e de qualquer lugar do mundo ficar operando lá. Tá subindo, tá caindo, tá subindo, tá caindo, tá subindo, tá caindo. Tem um lucro, pega esse lucro, uma parte dele, ele usa como consumo pra família. A outra parte dele, ele planta. A outra parte, ele planta. Investe. Pra viver de renda passiva. Mas poderia ser essa casa. Essa casa, poderia acontecer duas coisas nela. Eu poderia comprar essa casa aqui em 35 anos na Caixa Econômica Federal pra colocar minha família lá dentro. Coloco, ah, é o sonho da minha família morar lá dentro. E pago durante 35 anos uma coisa que vai tirar dinheiro do meu bolso. agora eu também poderia comprar essa casa, alugar pra outro louco e todo mês essa casa ia me dar, ia me dar X. Ia me dar X, ó. O que eu ia fazer com esse X? É um dinheiro que não entrava na minha vida, eu ia juntar, juntar, juntar X até o ponto de poder construir mais uma casa. Famoso banco imobiliário. Luiz, eu queria que meus filhos tivessem uma vida diferente da minha financeira. Legal, começa a jogar um banco imobiliário com ele. Ó, com esse dinheiro você veio e comprou mais uma casa e agora tem duas casas gerando dinheiro. Agora com duas casas gerando dinheiro, a próxima vez você constrói mais duas casas. Constrói mais duas casas. E poderia ser com casa, poderia ser com ações, poderia ser com qualquer coisa na vida. Agora tem quatro casas gerando dinheiro, tudo ao mesmo tempo. Agora você constrói um hotel, agora não constrói um hotel, né? Hotel, Copacabana, vermelho. Olha lá, constrói um hotel. Agora com o dinheiro do hotel, porque está vindo todos esses quartos lá agora o dinheiro, com o dinheiro do hotel, e aí vai, cara, e aí vai. Você notou que você fez de novo um latifúndio financeiro? Você poderia estar fazendo esse latifúndio financeiro com empresas, você poderia estar fazendo qualquer coisa que você quiser na vida, tá? Mas não, Luiz, não, Luiz, por que isso? Não gostei, Luiz, não gostei dessa tua aula, não gostei, porque demora, demora, sofre, sofre, você tem que ser diferente, tá? Mais esforçado, mais esforçado, e ter uma autoconfiança inabalável. Confiança inabalável. Não gostei não, Luiz, sabe por que, Luiz? Eu achei até legal, mas lembra que aquele meu vizinho, Luiz, ele falou, eu confiei tanto nele, ele disse, Luiz, tá lá, o ouro tá aqui, ele falou, e cara, ele tá me cobrando, sei lá, três mil reais pra me dizer onde é, então, eu vou seguir a dele, vou ouvir onde é, e vou lá começar a cavar ouro na montanha, porque faz muito sentido, entendeu? Imagina se eu achar o ouro, em um dia eu fico rico, em um dia eu fico rico, ó, em um dia rico se eu achar o ouro que tá lá. E ele me falou com tanta certeza, e o mais louco, ele me disse que realmente sabe onde tá o ouro, e ele só não vai lá buscar, porque ele já tem tudo que ele queria na vida, então ele não vai lá buscar não, ele só me ensina como ir, ele falou que agora a vida dele é ensinar os outros, ensinar outros, a pegar o ouro, a pegar o ouro, que eu sei onde tá, teoricamente, eu sei onde está, mas não ligo, mas não ligo, mas não ligo, faz sentido, né? É a vida, é a vida, é a vida, é assim que funciona, tá? Vamos em frente. Isso nós temos que pensar, há uma confusão gigantesca do que é ativo e passivo, cara, se tem uma confusão, até o governo se confunde, no imposto de renda, eles colocam passivo como ativo, você tem que declarar no imposto de renda passivo como ativo, é uma loucura, então uma coisa que nós temos que entender é a diferença entre o que é a natureza da atividade e outra coisa do que é uma renda, são duas coisas bem diferentes, natureza da atividade é o que você faz, aqui é o que você faz ativamente, o que você executa, tá? É o que você faz, fechado? Aqui é você trabalhando ou agindo, ou agindo, e aqui, para o lado de cá, é o dinheiro trabalhando para você, aqui já é investimento, o dinheiro trabalhando para você, tem coisa mais linda do que o serviço? o dinheiro trabalhando para você, uma coisa boa, né cara? E isso tem uma coisa muito interessante, desculpa a grosseria que eu vou falar, pobre, Luiz, por que que pobre fica pobre? Porque ele, por essência, amaldiçoa o dinheiro, como assim amaldiçoa o dinheiro? Cara, todo pobre raiz mesmo amaldiçoa o dinheiro, sempre fala a mesma coisa, já ouviu da tua mãe, ô fulano, mexeu no dinheiro? Vai lavar a mão, porque dinheiro é sujo, ah, eu nem ligo tanto para dinheiro assim, ah, eu odeio aquele porco capitalista que só pensa em dinheiro, ah, esse negócio de dinheiro, cara, uma coisa que você amaldiçoa, ela repele de você, uma coisa que você ama, atrai para você, você entende? Atrai para você, agora pensa, como trabalhador, como trabalhador, para fazer dinheiro dói, como trabalhador, então você entende por que você amaldiçoa? Cara, eu entendo por que ele amaldiçoa, ele passa a vida inteira trocando a vida dele, que vai acabar por aquilo, e aquilo vai embora rápido da mão dele, ele pega, ele trabalhou louco, pega na mão o dinheiro, quando ele pega na mão o dinheiro, some, o outro leva da mão dele em dois dias, então por isso que ele amaldiçoa, a experiência dele com dinheiro é terrível, é sofrido, é um símbolo de sofrimento para ele, é um símbolo de sofrimento gigantesco, 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 sem contar a parte religiosa da história, porque o jeito que a gente foi educado religiosamente, principalmente no Brasil e na América Latina, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu, você lembra disso? então, isso já é marcante, já é marcante, agora, quando você está fazendo como renda, isso muda, porque você não está sofrendo, o dinheiro está trabalhando para você, não você para ele, por isso você começa a amar, imagina, o dinheiro, você tem alguém, você tem algo, que, faz algo, no caso trabalha, para você de graça, você ama ou não ama isso? por isso que quem está para o lado de cá, ama dinheiro, e quem está para o lado de lá, odeia, odeia, eu nunca vi um rico falando mal de dinheiro, nunca, 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 e olha, eu vou te falar a verdade, raramente vi um pobre, de espírito mesmo, falar sobre isso, ele nem fala de dinheiro, ele nem fala, tanto não falo, tanto não fala de dinheiro, que nós temos, é, 212 milhões de habitantes hoje, desculpa a grosseria, mas a grande maioria, numa merda fodida, procurando uma oportunidade, está tendo uma, fala que não tem educação financeira, tem uma aula desse tipo, de alguém que mexe com isso no dia a dia, gratuita, e tem 324 pessoas aqui dentro, e por sinal, se for pegar, e bater o resultado das pessoas, eu te garanto, te garanto, eu te dou certeza absoluta, essas pessoas, mais de 90%, estão na classe A, 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 você entende? Quem menos precisa, é quem consome, é uma coisa muito louca, isso é uma loucura total, é uma loucura, vamos em frente, Luiz, quem menos precisa, é quem mais consome, é, igual academia, vai na academia, quem que precisa mais de academia, gente? vamos, fala a verdade, quem que precisa mais de academia? gordinho e sedentário, esse precisa mais de academia, mas vai na academia, e vê quem você encontra lá, vai lá, você vê quem que você encontra, o gordinho pagou um ano, mas não foi, não foi, ele achou que pagar, emagrecia, você entendeu? ele pagou um ano, mas não foi, olha quem está lá, fala a verdade, aqueles que estão lá, você olha para eles, você fala, cara, o que esse cara está fazendo aqui? o cara parece o Schwarzenegger, o que ele está fazendo? ele não precisa mais disso, tá? aqui é igualzinho, é o mesmo contexto, vamos em frente, sobre natureza da atividade, de ativo e passivo, eu já falei isso para vocês, que não existe uma coisa que é, não existe uma coisa que é passivo, ou é ativo, ela normalmente está ativa ou passiva, dei o exemplo da casa, para vocês lá atrás, que se você mora nela, se é tua, ela é sua e você mora nela, ela sempre é um passivo, por quê? não é eu que decido ser um passivo, é porque sai dinheiro todos os meses do meu bolso, é simples você saber o que é ativo e passivo na tua casa, pega uma cadernetinha branca, papel, não adianta computador, papel, e faz essa lista, passivo e ativo, e vai lá e anota tudo o que sai dinheiro do teu bolso, então na casa, IPTU, seguro, né, IPTU, seguro, manutenção, não adianta colocar água, o aluno do telefone, porque isso daqui, se você for alugado, vai ter que pagar também, mas isso tudo sai só por você ser dono, agora, se você aluga essa casa para alguém, ela vira um ativo, por quê? Porque o IPTU, quem paga é o cara que alugou, você entende? O seguro já está descontado no aluguel, a manutenção já vai ser dele, e ainda você vai receber todos os meses o aluguel, vai entrar no teu bolso, é assim que a gente define, não é o que você acha que é, ah, Luiz, eu tenho um carro, e é uma Mercedes, Luiz, é 300 mil reais, é um ativo, não é um ativo, não é um ativo, não é, até poderia ser, se você fosse um Uber de Mercedes, e conseguisse ganhar mais do que o custo dela, por mês, porque você vai ter que pagar, nisso daqui, você vai ter que pagar seguro, você vai ter que pagar estacionamento, você vai ter que pagar lavagem dela, você vai ter que pagar manutenção dela, e revisão, você vai ter que pagar perda do valor dela, depreciação do bem, perda do valor dela, depreciação do bem, tudo isso sai dinheiro do teu bolso mês a mês, você entende? O único jeito de você ganhar dinheiro com esse troço aqui, é se você alugasse para alguma coisa, Luiz, mas eu alugo para casamento, isso daqui, e dá mais do que gasta, pronto, dá mais do que gasta, o saldo é positivo? O que importa é o saldo, não é o que você diz, é o saldo, o saldo é positivo? É, ah, então virou um ativo, cuidado com isso que eu vou te mostrar agora, tá, com isso que eu vou te mostrar agora, empresas, ai meu Deus do céu, a empresa, a empresa, a gente tende a achar que nossa empresa, é um ativo, e na maioria das vezes, principalmente no Brasil, não é, não é, quer ver por que não é? Vou te dar um exemplo meu mesmo, então entrava bastante, entrava bastante, entrava um dinheirão, vamos imaginar, o dinheirão bonito que entrava lá, tá, milhões, só que tem um detalhe, quando eu tirava os custos, o saldo era negativo, vou repetir, quando eu tirava os custos, o saldo era negativo, e se o saldo é negativo, isso é um passivo, pergunta, para que ficar com um passivo? E tem um detalhe, nunca se esqueça, vamos para o nosso aterisco aqui, o empresário é um empregado da sua própria empresa, então logo você tem que ter pró-labore, você tem que ter um salário como empresário, senão você não é, você é escravo mesmo, tem que ter um pró-labore, então neste saldo tem que sair o teu ganho, tá, tem que ter o teu ganho, cuidado com o empresário, para você não roubar a tua empresa, ou ser roubado por ela, tá, cuidado para você não roubar a tua empresa, ou ser roubado por ela, fechado? A mesma coisa um autônomo, a mesma coisa um autônomo, tá, você colocou no papel, tudo que entra, e tudo que sai, e viu quanto sobrou, e viu quanto sobrou, o saldo é positivo, é um ativo, ou é um passivo? legal? Tá Luiz, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que isto importa, importa demais por um motivo, só tem um jeito, só existe uma forma, uma forma, de você gerar patrimônio, amanhã vai ter aula de patrimônio, gerar patrimônio, e este patrimônio, que nada mais é, que é o fermento, ele que é o indutor, da tua renda passiva, do teu investimento, é o patrimônio, que é o investimento, na verdade, agora só tem uma forma, quando, o saldo, entre ativo e passivo, é positivo, só quando a linha, está cruzando, para este lado, só quando a linha, está cruzando, para este lado aqui, só que tem um detalhe, para cruzar para este lado, este é um erro muito comum, tem duas formas, da gente, cruzar para este lado, cara, uma delas, é aumentando ativos, sem dúvida, se eu aumentar ativos, óbvio, por matemática, da gente, tende a aumentar, o saldo, agora, tem outra forma, que pouca gente usa, por que não, diminuir os passivos, porque se você, diminuir os passivos, você também, está contribuindo, para o saldo, virar mais positivo, agora, o ideal, é você fazer, os dois, ao mesmo tempo, se você conseguisse, fazer os dois, ambos, ao mesmo tempo, você estaria indo, ao caminho da liberdade, tá, caminho da liberdade, e é sem volta, tá, é sem volta, quem faz isso, acha um caminho, sem volta, para a liberdade mesmo, tranquilo, tá, legal, Luiz, consegui fazer isso, e fiz meu patrimônio, gerei meu patrimônio, que seria um imóvel, seria ações, seria uma empresa, que você não precisa, ficar cuidando dela, tá, fez teu patrimônio, a partir de agora, esse patrimônio, trabalha para você, ele é seu escravo, agora, ele trabalha, para você, gratuitamente, e põe dinheiro, no teu bolso, só que existem, dois tipos, daí, de renda, que você tem que imaginar, né, aqui dentro, dos ativos, para entrar aqui dentro do ativo, existem dois tipos diferentes, para entrar aqui, o ativo, e o passivo, Luiz, qual a diferença, o ativo, obrigatoriamente, você tem que fazer, quando é ativo, você tem que trabalhar, você ainda trabalha, tem que agir, o passivo, não, olha que lindo, o passivo, não, não precisa agir, só espera, espera, e controla, qual que é melhor, Luiz, olha a definição, olha a definição, Luiz, me dá um exemplo, vou te dar um exemplo, como eu te falei, o teu trabalho, o teu trabalho, é um ativo, se dá dinheiro, se entra mais do que sai, para você, sem dúvida, ele é um ativo, só que ele é uma renda ativa, ele é uma, a renda é ativa, para você ter aquele ativo, agora, ações de grandes empresas, vamos pensar, ações, de grandes empresas, de blue chip, que paga dividendos, então, vamos colocar aqui, dividendos, dividendos, você não faz nada, para ele vir, ele vem, surge na tua conta bancária, normalmente, e ela sai daqui, sai daqui, e vem para cá, para a tua área de ativos, e o mais lindo, sem você fazer, nada, passivamente, surge aqui, o que acontece, com o tempo, se você virar um especialista, em criar renda passiva, você não precisa mais fazer, a renda ativa, este é o ponto, e aí sim, se for o caso, eu amo fazer, faz porque gosta, você pode fazer, porque você gosta, beleza? Conseguindo entender o processo? Simplesmente assim, que funciona o fluxo, legal? Vamos em frente. olha aqui, tá Luiz, então, me diz aí, qual que é o caminho Luiz? É muito difícil, o caminho, você tem que ter, lápis, papel, e consistência, como assim Luiz? Lápis e papel, que eu estou querendo dizer aqui, um plano, de longo prazo, de longo prazo, legal? Então, primeiro, você faz um plano, de longo prazo, e consistência, não, desista, nunca, e continue, eu mando, continue, continue, não desista, nunca, e continue, Luiz, tem alguma outra dica? Tem, a dica para vocês é o seguinte, sinais, de que está certo, como, porque é importante, né, a gente está, pô Luiz, não desiste nunca, vai que eu estou errado, existem sinais, no meio do caminho, para você saber, que está certo, primeiro sinal, você é um ET, ninguém faz igual, é quando as pessoas, dizem, isso daqui, dá para ser traduzido, por uma, por uma pergunta, que você vai ouvir, quando começar a fazer isso, você ficou louco? O dia que você ouvir isso, você ficou louco, é um sinal, anota lá no teu plano, está indo bem, tive um sinal, tá, outro, muito bom, é, isso não funciona, isso não funciona, é muito bom, é um sinal muito bom, quando alguém chega para você, e fala, isso não funciona, anota lá, sinal dois, sinal dois, quando tiver, quando der vontade, de desistir, vontade de parar, toda vez, que der vontade, de parar, é sinal, bom, sinal bom, tá, anota lá como sinal bom, e vai colocando, Luiz, mas essas coisas são ruins, é isso que eu estou querendo te dizer, porque, sempre que começa ruim, o resultado, tende a ser bom, sempre que começa bom, o resultado, tende a ser ruim, e é assim, sempre assim, sempre assim, sempre assim, já expliquei isso um pouquinho para vocês, ir para a academia, é horrível, dói, machuca, tem que pagar, tem que levantar cedo, tem que ir lá, e ficar levantando ferro, que é o idiota, é ruim, a primeira sensação, agora, se você fizer, você vai ficar mais forte, mais bonito, e com a confiança lá em cima, guardar dinheiro é horrível, bom mesmo é gastar dinheiro, agora, se você fizer, você vai ficar rico, então vai ser bom, é, o que mais? Ah, a própria questão, né, de família, pô, a maioria das coisas de rotina da família, não é a coisa mais divertida do mundo, mais divertida, tomar cerveja, jogar futebol com os amigos, agora, se você manter, esse contato com a família, por longo prazo, tá, você vai ter um relacionamento maravilhoso, um ambiente maravilhoso na tua casa, agora, em contrapartida, se você não for pra academia, e ficar simplesmente bebendo cerveja, comendo sonho de valsa, isso é bom, cara, tem coisa melhor do que isso, senta na frente da TV, pega o sonho de valsa, uma colher de Nutella, umas duas garrafinhas de cerveja, coloca o Netflix e assista, é ótimo, só que você vai ficar gordo e pobre, e burro, tá, não tem jeito, não tem jeito, ler um livro de 500 páginas, o começo é horrível, até pra quem ama, mas depois o conhecimento é tão bom, tão bom, tá, agora, assistir o seriado do Game of Thrones, é maravilhoso, só que não te acrescenta porra nenhuma pra tua vida, isso é pra nada, você perdeu, tipo, sei lá, 30 dias da tua vida vendo merda, tá, e aí eu incluo o Jornal Nacional, incluo tudo, tudo na vida é assim, pensa se não é assim, tudo, 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 tudo na vida é assim, tá procurando a dor, procura a dor, o ruim primeiro, colhe sucesso, é sempre, 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 colhe sucesso, tá procurando o sucesso e o prazer, tá procurando sucesso, prazer e alegria, é isso que tá procurando, vai colher dor, dor, depressão, desmotivação e baixo resultado, e isso é neurociência, não tô te inventando isso, podem pesquisar, tá, podem pesquisar, isso daqui é neurociência, não tô te inventando nada disso daqui, agora aplicado no dia a dia é maravilhoso, vou te dar uma última dica, ah, você tá muito de quento hoje, né, vou te dar uma dica, uma dica muito importante, jogue fora, jogue fora, gente lixo, se eu pudesse dar uma dica na tua vida, eu daria essa, joga fora, gente lixo, nós, somos esponja, ser humano é sociável, a gente é esponja, a gente fica parecido com as pessoas que a gente convive, e quem anda com lixo, se transforma em um, Luiz, mas o que seria um lixo pra você? Não importa o que é pra mim, porque os lixos que eu tinha em volta, eu já joguei, você entende? A grande maioria, o que importa é o que é lixo pra você, o que você quer ser, olha em volta, e fica em volta de pessoas que você quer ser igual, não as pessoas que querem ser simplesmente igual a você, aí tudo começa a mudar, e começa a mudar rápido, começa a mudar bem rápido, lembrando que amanhã a gente vai entrar na parte da matemática disso mesmo, hoje é mais conceitual, vamos pra juros compostos e tudo mais, valeu? Deixa eu abrir aqui pras perguntas, vamos que vamos. Tem uma pergunta ali, Luiz, acho que era a Carolina, ou Carolina, não peguei o nome, ela falou assim, Luiz, quando que eu sei que é a hora de me desfazer dos passivos pra comprar ativo? Uma pergunta muito boa, que eu acho que é a dúvida de muitos, né? Então, como é o nome dela? Desculpa. Eu acho que é Carolina ou Carolina? Não. Carolina, vou te falar a verdade, eu, eu sou tão doente, que eu já nem compro passivo mais, eu não compro, é passivo eu já não compro, eu já não compro por essência, tá? Vou te dar um exemplo, eu não tenho celular, aí é por escolha de liberdade, tá? Mas eu não, não compro celular. Roupa, você notou que eu estou sempre com a mesma roupa? É a mesma roupa, então eu só uso camiseta preta, porque daí eu compro ela baratinha, eu sei que isso é um passivo, e uso ela o tempo todo, sempre, as mesmas. Eu não tenho casa, porque casa é caro pra manter, então eu viajo pelo mundo, e vivo na casa dos outros, né? alugando pelo Airbnb, por hotel, qualquer jeito. Eu não tenho carro, porque carro é uma burrice, a não ser que você ame carro. Eu não amo carro, eu uso ele pra andar, e pra andar eu chamo o carro, ele chega duas, dois minutos na minha porta, eu entro cada dia num carro diferente, todo novinho, e com motorista particular. Tem coisa mais chique do que se andar com motorista particular? E por sinal, nesse meio tempo, eu vou estudando, coloco meu fonezinho, tenho aqueles audiobooks, e vou ouvindo, vou estudando. O tempo que eu perderia no trânsito, jogando vida fora, que não me acrescenta, que é um passivo, eu uso como ativo, pra melhorar minha mente, melhorar meus resultados. Fico ouvindo lá, coisas que me interessam, e me agradam, de livros. Você entende? Não é só o financeiro. Na vida, a gente tem que enxergar assim, procurar valor e não preço. Procurar coisa que te faz bem, e não pros outros. Comprar coisa que você ama, e não que os outros querem que você tenha. Você entende? Porque se você compra coisa, simplesmente porque os outros querem que você usa, é a maior burrice que você pode fazer na tua vida. E tudo é hábito. Tudo é hábito. Então, vou te dar uma dica enorme. Sabe aquela coisa que você comprou cara, e ficou parada lá? Tá parado, tá parado. O que você tem na tua casa? Eu sei. Mulher, dentro do guarda-roupa tem um monte. Mas um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. A minha esposa, que é a pessoa mais mão de vaca que eu já vi na minha vida, ela não gasta, ela não gasta, ela não gasta nem a pau, nem a pau. Uma vez, quando a gente foi mudar, quando a gente foi mudar de vida, e foi mudar tudo, a gente foi doar nossas coisas, ela descobriu que ela tinha roupa que ela nunca usou, tinha etiqueta. Ela, hein? Então, você deve ter em casa. Eu tô vendo. Ah, daqui. Faz o seguinte. Junta essas roupas e leva amanhã num brechó, mesmo que o cara pague um real na roupa. Pronto. Ela tinha sido um passivo quando você pagou. Agora ela virou um ativo porque entrou. E começa a virar vício. Na verdade, o que muda não é uma atitude, Carol. O que muda é a tua mente de mudar a forma de pensar. O que muda o corpo de uma pessoa não é um dia de academia. Não é o regime de duas semanas. Não é o que você comeu naquele dia. É a soma das atitudes que você tomou durante a vida. Se você começar agora a pensar dessa forma, você vira uma viciada a converter passivos em ativos. Você entende? Você vai convertendo passivos em ativos. Vou te dar um exemplo. Eu tenho alguns violões. Alguns violões. Tem um prazer dele. Há um eu ganho de não sei quem. Outro eu ganho de não sei quem. Mas está parado juntando pó em algum lugar. Você concorda que eu devia ficar com um e os outros vender e catar aquele dinheiro e fazer um ativo? Por quê? Porque um violão eu deixo para o meu filho para ele lembrar que eu toco violão e tudo mais um dia. Ou para ele tocar. Agora aquele monte de violão guardado lá é ensinar para o meu filho que guardar coisa que junta poeira é bom para a vida dele. É eu dar uma demonstração para o meu filho simplesmente disso. Entendeu? Cara, o segredo da vida é o seguinte. Filho, vem cá. Eu vou te contar um segredo da vida. O segredo da vida é o seguinte. É assim, ó. Trabalha igual um louco. E compra com dinheiro. Até aquele dinheiro que você não tem. Compra coisa que você não precisa só para mostrar para os outros e ser aceito. Aí fica andando um monte de gente que tem usando um monte de coisa que nem é dele que ele vendeu vida para aquilo e se endividou todo só para mostrar para alguém. Junta isso daí. Para quê, papai, que eu vou fazer isso? Para juntar pó. Então, mais ou menos assim, filho. Eu estou te dando uma dica. Transforma a tua vida num inferno para juntar pó só para você ficar miserável de vida igual todos os outros que estão andando com isso. Cara, é isso. É isso. Simplesmente assim. Não. A gente ensina de uma forma diferente. A gente ensina de uma forma diferente. Cara, você pode ter as coisas que você ama. O que você ama? É dinossauro que você ama? É, eu amo dinossauro. Então, tá bom. Então, nós vamos comprar dinossauro, que é o que você ama. Agora, as outras coisas você não vai comprar. As outras coisas você vai brincar, vai por aqui. Por sinal, quando você cansar dos dinossauros, a gente vende todos esses dinossauros, transforma ele em um ativo e vamos fazer teu próximo sonho, teu próximo objetivo. Não estou falando que você não pode ter passivos. Dinheiro é feito para gastar. Agora, gastar naquilo que você ama e te deixa feliz. Vou repetir. Aquilo que você ama e te deixa feliz. Não gastar em coisas simplesmente para você tentar fazer uma ascensão social mentirosa. Porque tem gente que realmente compra a Bolsa Louis Vuitton porque acha que vai ficar mais importante usando aquilo. Você entende? Não faz o menor sentido. Eu sempre contei essa história. Cara, para você que tem um espírito, quem tiver um espírito pobre, nunca compre uma Bolsa Louis Vuitton. Nunca. Por quê? Porque ela custa 30 mil reais. E a Bolsa Louis Vuitton explica a verdade do mundo. Você entende? Ela é mais ou menos assim. Normalmente, se você compra, você compra para mostrar para os outros. Por isso que vem aquelas marcas grandonas. Por isso que ela tem a marca grandona. Legal? Agora, o que acontece? Se você compra e você não pode, a pessoa sabe que você não pode, de longe, quem você quer impressionar, sabe que você não pode, de longe, mesmo que ela for verdadeira, Louis Vuitton, a pessoa vai falar, é do Paraguai. É do Paraguai, certeza. Foi 80 reais essa porra aí. Mesmo ela sendo verdadeira. Então, se você quer ter esse tipo de status social, compra do Paraguai por 80 mesmo. Porque se você realmente tem o capital e as pessoas notam esse sucesso em você, se você comprar do Paraguai por 80, todo mundo que olhar vai falar, puta que pariu, é verdadeira, pagou 30 mil naquilo lá. Você entende? No final, o valor está em você e não com os penduricalhos que você usa na vida. Para de comprar passivo, porque isso é coisa de gente trouxa. Você entende? Isso não é nem na moda, mas está demodê isso daí. Demodê. Isso daí é da década passada, do século passado, nos nossos pais. Você entende? Isso é burrice. A geração atual não quer coisas, ela quer experiência. Geração atual não quer carro, quer andar com ele. Não quer nem dirigir, quer que o carro seja autônomo. Não quer casa, quer viver em Airbnb ou hotel. Não quer morar no Brasil, quer viajar pelo mundo. Não quer ter uma comida predileta, quer comer todas, passar mal com elas de preferência para aprender o que tem. Não quer falar uma língua, quer falar todas. Quer ter experiência de vida, porque o mundo é muito grande para a gente viver nesse buraco que a gente vive hoje. Simples. Simples. É isso. Você entende? É isso. Ah, Luiz, mas eu nem gosto tanto de viajar e de fazer essa experiência de vida. Já fez? Já fez? Faz o seguinte, faz uma vez. Se você não gostar, volta e continua a vida que você sempre tocou. Agora. Se isso mudar a tua vida, toca em frente e faz o que você ama. Cada um faz o que ama. Vamos lá. É curioso, Luiz, que quando a gente fala esse tipo de coisa de montar ativos e as pessoas acham que a gente não vive, que a gente não gasta dinheiro para nada e vira um nômade total. Muito pelo contrário. Estão enganados. A gente aproveita a vida de outra forma. Muito. Gastando de forma mais inteligente. O Neri está insistindo muito nesse tipo de pergunta. Ele dizendo você ganha dinheiro para quê? Então, você só guarda dinheiro para quê? Para o seu filho? E tem bastante gente que pensa assim. Vou te falar a verdade. Dinheiro, para mim, é uma coisa. Ele existe. É coisa. É ferramenta. É ferramenta. Então, o que a gente faz? Eu respeito, mas eu faço os projetos. Hoje eu faço os projetos. Eu não conto em dinheiro. Eu conto em projeto. Você entende? Meu ponto de vista hoje. Eu conto em projeto. Então, eu tenho dinheiro para me manter, para dar segurança para minha família e para eu dormir tranquilo. Esse é o primeiro ponto. E o resto eu vou colocando dentro dos projetos. Os projetos que me encantam e não o dinheiro que provém dele. Mais ou menos dentro dessa lógica. até porque eu consegui fazer um sistema de ter mais ativos do que o de passivos. Agora, Luiz, quando você vai parar? Quando tiver mais. Mais o quê? Mais do que eu tenho. Ué, a vida vai... Eu vou viver 80, 90 anos. Por que eu desperdiçaria um segundo dela? Um segundo. Fazendo uma coisa diferente do que eu amo. Né? O dinheiro proporciona eu fazer o que eu amo, então eu junto o máximo dele. Luiz, mas vai sobrar. Não vai. Vai. A hora que sobrar, eu dou tudo. Procura o que fez o Warren Buffett, procura o que fez o Bill Gates, procura o que faz a maioria deles e a gente doa tudo. Por sinal, hoje a gente já doa grande parte. se você for receber 600 mil e tem 200 mil de passivo, seria o ideal pagar as contas e investir... Hum... Ai, Wendor, que difícil. Wendor, vamos falar o seguinte. Vamos abrir um módulo extra, porque senão eu vou virar muito polêmico aqui. Vamos abrir um módulo extra depois sobre contas e dívidas. Valeu? Fechou? Boa. Aí fica mais fácil. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Mais alguma aí? Podemos... Já passamos do horário já aqui, né? Tem gente perguntando se com um day trade dá para fazer capital para investir. Dá. 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 Se você for bom. Se é um day trade... Luiz, quem que é o trader? Tenta cortar esse negócio de day trade, gente. Swing trade position. Pensa com a profissão como completo. Você é trader. Tá? Você... Quando você vira um trader? Quando o teu saldo vira positivo. Enquanto o teu saldo da vida geral for negativo você não é um trader. Você entende? Você é um aprendiz de... Quando você vira dentista? Você não vira dentista só quando você pega o diploma. É quando você começa a trabalhar com aquilo e ganhar dinheiro com aquilo. Né? Senão você é só um graduado. É simples assim. Tá? Então, um profissional tem que ganhar por aquilo. Então ele tem que fechar positivo. Então a maioria do que você vê de trader aí nunca foi na vida. provavelmente nunca vai ser. Provavelmente nunca vai ser. E vou te falar a verdade. Alguns que são podem deixar de ser. Vou repetir. Alguns que são podem deixar de ser. Se eu virar meu saldo negativo de vida, por exemplo, ó, vou bater na porta. Mas se eu virar negativo eu deixo de ser trader. Você entende? Tá? Paciência. Mais alguma coisa, banho? Valeu, obrigado, irmão. Galera, prazer imenso terem recebidos aqui. Se vocês puderem mandar essa aula de hoje, eu acho que ela é bem, bem, bem útil pra galera. Se vocês puderem compartilhar e mandar pro pessoal, vou ficar muito feliz. Abraço a todos. Amanhã estamos de volta. Banho, obrigado, irmão. Valeu, galera. Fui. Falou, galera. Lembrando que amanhã tem aula de novo, mesmo sendo sábado, tem aula de novo. Valeu, um abraço.